Gostaria, em nome do governador, de cumprimentar os demais componentes da mesa e os presentes aqui em geral. Gostaria também de convidar meu amigo Oswaldo para estar aqui do meu lado. Sem dúvida nenhuma, antes de mais nada, vamos agradecer a Deus da oportunidade que nós tivemos de formar essa parceria com esse grupo, que é o Grupo Minerva. Nós fomos procurados para fazer um relatório. Desse relatório, hoje nós temos uma fábrica. Essa é uma realidade e hoje coloca o Grupo Minerva na vanguarda da inovação tecnológica no Brasil. Muitos não acreditavam, muitos tentaram, mas hoje o Grupo Minerva é o único grupo do Brasil a fazer biodiesel 100% de cedo. E isso só se tornou possível com tecnologia. Então nós temos uma tecnologia diferenciada nessa usina. Essa usina, ela foi todinha construída aí, quase que a totalidade, em inox. Nós tivemos um financiamento da FINEP e ela foi muito importante porque neste financiamento coloca duplamente o Grupo Minerva na vanguarda de tecnologia no Brasil. Foram dois projetos em um só. Foi o projeto biodiesel e o projeto de Cook & Frozen que resultou numa nova unidade fabril localizada em Barretos, que é a Down Farms. É a única unidade no Brasil a trabalhar e mais ainda, trabalhar na transformação da carne, agregando valor aos produtos e exportando esses produtos e conquistando um mercado novo. Então, agradeço sem dúvida nenhuma a confiança que nos foi depositada na Tecnicamp, empresa minha e do professor Oswaldo. Nós já trabalhamos há muito tempo com biodiesel. O Oswaldo tinha cabelo ainda, quando ele recebeu o prêmio Jovem Cientista nas mãos do presidente Figueiredo. Trabalhando com o quê? Com inovação tecnológica do catalisador. Então vocês veem aqui como é que é o biodiesel. Nós temos o sebo, que é um produto oriundo de uma indústria já existente aqui, que é a graxaria, mais o catalisador, mais metanol. Nós fazemos uma reação e temos dois produtos, o biodiesel e a glicerina. A glicerina coloca também o Minerva numa outra inovação tecnológica e principalmente em sustentabilidade. Porque a glicerina vai ser utilizada aqui e ela retorna ao processo. Ela vai ser queimada na caldeira. Porque o Minerva hoje é um frigorífico que tem tecnologia verde, queimando o rumen obtido do abate. O rumen mais a glicerina com álcool permite uma queima sem poluição na caldeira. Isso significa 25% de economia em árvore, em madeira, representando a economia anual. Porque a caldeira, ela é para todo frigorífico. Esse projeto é um projeto também inovador, porque é a única unidade industrial acoplada ao frigorífico. A matéria-prima vem por tubulação. Isso faz economia em transporte, economia em energia, porque o sebo já vem quente. Eu não preciso gastar vapor para esquentá-lo. Aqui, nós só trazemos dois insumos. O metanol e o catalisador. Esse catalisador, ele é desenvolvido pela Tecnicamp, a tecnologia nossa, a tecnologia brasileira. Esse processo aqui, é um processo que coloca um outro diferencial tecnológico. É a única usina de biodigio no Brasil, sustentável, do ponto de vista de geração de resíduos. Para fazer o biodigio, o processo normal, lava-se o biodigio para tirar as impurezas. Aqui, nós não lavamos. Portanto, nós não temos um tratamento de resíduos de água aqui nessa planta. Nós fazemos um tratamento químico e passamos no polimento por uma resina. Então, sem dúvida nenhuma, e sem falsa modéstia, isso coloca o Grupo Minerva em primeiro lugar na inovação tecnológica do país. E, governador, isso não para aqui. O Grupo Minerva quer mais. Quer trazer para o governo do estado de Goiás mais inovação tecnológica. Nós temos e sabemos do problema e da lei, aprovada em agosto de 2010, que diz respeito aos resíduos sólidos. E dentro dos resíduos sólidos, tem óleos e gorduras residuais. O que nós podemos estar fazendo? A captação do óleo de cozinha. Quem nunca aqui não poluiu? Quem nunca daqui não pegou uma lata de sardinha e jogou o óleo no esgoto, na pia? Não vamos mais fazer isso, porque esse óleo é combustível. Esse óleo vira petróleo. Nós temos o imenso prazer de trazer esse projeto, governador, para o estado de Goiás. O meu amigo Jesse não tem faltado esforços e falado da sua pessoa. Parece que eu já lhe conheço desde menino, de tanto que ele fala. E até eu brinquei com ele hoje, porque eu não pude chegar no horário do almoço, nós nos atrasamos e eu brinquei com o Jesse. Ontem nós estávamos falando e o Jesse estava falando do futuro do Minerva. Porque o Minerva é um grupo que tem vida longa. E eu falei, Jesse, eu me atrasei porque eu fui no hospital. Eu fui na maternidade para ver as crianças que nascem em Palmeiras de Goiás. E não é que as crianças estão nascendo com boca? Todos os nenenzinhos lá, eu fui conferir um por um, tinham boca. Se tem boca, precisa alimentar. E quem vai fornecer alimento é o grupo Minerva. E por isso que esse grupo tem duração infinita. E mais ainda entrando agora na era tecnológica. Não quero me alongar, mas eu quero fazer alguns agradecimentos que eu não posso deixar de fazer. Isso aqui foi um trabalho a várias mãos. Mas uma coisa que eu gosto muito é do pessoal que está aqui na frente da operação. Eles são todos de Palmeiras de Goiás. E no começo me perguntaram, vocês precisam trazer gente de fora? Quantos nós não? Nós vamos aproveitar o pessoal daqui que é capacitado. E esse pessoal hoje também se coloca numa posição de treinamento especializado. São os únicos que conhecem exatamente esse processo. E hoje eu e o Oswaldo tem o imenso prazer de estar entregando ao grupo Minerva essa usina. Essa usina que começou com um relatório. Hoje nós temos o biodízio dentro das especificações da NP. E aí E aí E aí